Música No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma dica bafônica Pra vocês tirarem aquela tinta de quando vocês pintam o cabelo em casa e fica a sua testa toda manchada Então, eu tenho que acabar da minha sobrinha aqui, Stephanie Dá um oi pras divas, Stephanie Olá Tá sendo imaçado? As meninas até correm, dormem, né meninas? Mas então, eu pintei o cabelo dela de preto, de preto azulado E aí, é, tem um, sempre, sempre, mais a gente protege a testa, né? Sempre fica um pouquinho de coloração, ó Então eu vou dar uma dica pra vocês de um produto que vocês têm em casa e que funciona muito bem A mosca querendo pegar Que é com sabonete Esse sabonete que eu dou, ensino aqui no canal, limpar tudo É com ele mesmo, gente Que é uma beleza Então você vai precisar de um sabonete, ó E você vai pegar uma esponjinha Pode ser aquela de banho, aquela vegetal, que você tiver aí, que você usa aí A gente vai passar aqui um pouquinho, ó Passar aqui a esponja, ó E a gente vem aqui, ó E passa na testa Tá vendo que a espuma tá ficando preta? Isso porque eu já tinha, eu passei somente água aqui pra tirar o excesso Mas se vocês quiserem, pode deixar um pouquinho aqui, ó A espuminha, ó Então, meninas, é assim, ó Vocês passam Aí vocês vão, vai, deixa o cabelo na hidratação E vai vendo até a hora que vai saindo Quando a gente pinta o cabelo com preto azulado, é muito difícil de sair Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que sai Sai e não demora muito pra sair Se você usar uma coloração acima do 1.0, que é o preto azulado 3, 4, 5, e aí sai na hora Ó, aqui, ó Preto, todo mundo sabe que é um problema tirar A gente que usa tirar manchas sabe que não sai, gente Então isso aqui é a dica bafônica Vocês vão ver como fica legal Agora vai chaguar Também vocês tem que tomar cuidado, gente Pra não pegar muito no cabelo Senão também tira tinta no cabelo, hein, galera Aí vai, menina que tinta o cabelo aí Porque tem cabelo branco Tem que tomar cuidado também com isso, tá? Às vezes é melhor deixar um pouquinho manchado Do que você passar o tirar mancha E depois ficar com tudo branco aí na frente Fica atenta Então, meus amores, aí, ó A minha dica de hoje é essa Espero que vocês tenham gostado deste vídeo E se vocês estão chegando aí Você que tá chegando aqui agora no canal Não esqueça de dar um like aí no vídeo E se inscrever no canal Estarei deixando aqui embaixo as minhas redes sociais E se inscrevam no meu novo canal Que é o canal de Gilmara e Snaps Onde eu estarei colocando lá um pouquinho mais Da meu dia a dia E de outros conteúdos Super engraçado que eu não coloco aqui no canal Então, um grande beijo Fico com Deus e até o próximo vídeo Música 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 Música